O tratamento para a ansiedade pode ser realizado com psicoterapia e ou MAD e CAMNTOS que podem ajudar a diminuir sintomas característicos, como ansiolíticos, antidepressivos ou beta-bloqueadores, por exemplo vírgula que só devem ser usados se forem indicados pelo clínico geral ou psiquiatra. Além disso, podem também ser usados remédios naturais fitoterápicos à base de maracujá, valeriana, camomila ou aipricão, que ajudam a aliviar os sintomas. A ansiedade é um estado psicológico que antecede momentos de perigo e quando ocorre de forma excessiva a CBCR e a ANDO um estado de alerta e medo constantes, que a F E T A M A T R A N Q U I L I D A D E C A O S A M sensações corporais desagradáveis, como batimentos cardíacos acelerados, falta de ar, transpiração excessiva, dores no corpo, e D S C O N F O R T O abdominal. Saiba identificar o estresse e a ansiedade e conheça suas consequências para o organismo. Principais REM é acento agudo D I O S na presença de sinais e sintomas que indiquem ansiedade, é importante PR O C U R A R acompanhamento de um psicólogo ou psiquiatra, para que sejam identificadas, as suas causas e indicados, as melhores formas de tratamento, que devem começar pela realização de psicoterapia, e só se necessário recorrer a medicamentos. Existe uma variedade de medicamentos, que podem ser usados para tratar a ansiedade, o que vier e depender do tipo de transtorno de ansiedade que o U é a pessoa tem, ou da presença, ou não de outros transtornos mentais ou físicos. Alguns exemplos de remédios de farmácia para a ansiedade são 2.1. ANTI, DEPR, ESS e VOS, alguns tipos de antidepressivos, podem ajudar a controlar a ansiedade, mesmo que as pessoas não apresentem sintomas de depressão. Estudos comprovam que quando as pessoas estão a passar por problemas de ansiedade, algumas alterações ocorrem nos neurotransmissores do cérebro, como a serotonina, noradrenalina e dopamina. Ao se iniciar o tratamento com estes medicamentos, é importante levar em consideração, que o início da ação ansiolítica é gradual. Exemplos de antidepressivos usados no tratamento da ansiedade são a imipramina, sertralina, paroxetina ou velafaxina, por exemplo. 2. BNZ, ODI, A e Z, P e N A S, também chamados de tranquilizantes ou ansiolíticos, esta classe de medicamentos, é muitas vezes prescrita em casos de ansiedade, durante um curto período de tempo. 3. Estes remédios ajudam a pessoa a relaxar e reduzem a tensão, mas não são recomendados para um uso prolongado, devido aos seus efeitos aditivos, e por reduzirem o estado de alerta, e afetarem a coordenação. Exemplos de benzodiazefinas usadas no tratamento da ansiedade são o lorazapam, bromazepam, diesepam ou clonazepam, por exemplo. 3. BUSP e RON, A buspirona, pertence a uma classe de substâncias ativas ansiolíticas, as asapironas, que não acarreta riscos de abuso, dependência ou abstinência, nem interage com outros RME acento agudo de IOS hipnóticos ou em álcool. 4. Além disso, esta substância também não apresenta sedação ou alterações, AN e acento agudo VL e psicomotor. 4. BETA-BL-O-Q-U-E-A-D-O-R-S Embora tenham menor eficácia em relação aos medicamentos descritos anteriormente, os beta-bloqueadores podem ser úteis em pessoas com sintomas somáticos intensos. 5. Estes medicamento têm ação periférica, R, E, D, U, Z e N, D, O e a influência da percepção dos sintomas somáticos periféricos, como tremores e batimentos cardíacos acelerados, vírgula nos sintomas cognitivos da ansiedade. 6. Uma vantagem dos dois superescrito-bloqueadores em relação às BNZOD e AZPINAS é a menor incidência de prejuízos cognitivos. Exemplos de beta-bloqueadores usados na ansiedade são o PROPRANOLOL, O, X, P, R, E, N, O, L, O, L e NADOLOL. 5. Anti-HIS-TAM e acento agudo NICOS Embora sejam menos usados, existem alguns anti-histamínicos, que também têm bons resultados no tratamento de sintomas ansiosos. Entre eles, o mais usado é a hidroxezina, um antagonista H1. Opções de remédios naturais para a ANS e EDA-DE Algumas das principais formas ENA-TU-R e AIS para controlar a ansiedade, incluem 2 pontos AUMN-TAR O consumo de alimentos ricos em nutrientes como magnésio, ômega 3, fibras e triptofano, como a banana e o chocolate, por exemplo. 6. Veja mais alimentos, ponto e vírgula Praticar exercícios físicos de baixa intensidade como caminhada, pilates ou yoga. 7. Veja outras formas de acalmar a mente como exercícios, ponto e vírgula Utilizar remédios caseiros, como suco de maracujá, vitamina de banana, chá das folhas do maracujá, chá de brócolos, chá de erva cidreira ou maliça, chá de ervas de São João ou apricão, por exemplo, pois são ricos em princípios ativos calmantes e ansiolíticos. Assista o vídeo seguinte, e veja alguns exemplos de calmantes naturais, para reduzir a ansiedade. 2. Calmantes naturais Melhores plantas para ANS e EDA DE5 5. V.I.S. U.A.L.I.S. Cidilho Atil A.S. 977 Inscreva-se Além disso, também é recomendado investir em métodos de relaxamento, como meditação, conversas com amigos ou técnicas de respiração, por exemplo, que ajudam muito no controle dos sintomas. Confira vírgula também, outras dicas para ajudar a controlar a ansiedade